Vou mostrar aqueles que fizeram em selvas Júlio Alves, Edson Marinho, Adilson Alves, Jorge Xavier, André Félix, Jorge Bacu e Saldiano É muito compositor, mas tem gente que tem mais Vamos aplaudir os compositores da Estácio de Sá Estaremos aqui à nossa esquerda Aí rapaziada, maravilha Aí temos os compositores da Estácio de Sá E agora vamos Vamos Chamar Eu quero que o Carnavalesco, que é nosso querido Chico Espinosa Mais Amor de Santos e Tarcísio Zanotto Mestre de bateria Chuvisco, o que é Chuvisco? Hã? Chuvisco está aí? Lá aí vamos chegar, Chuvisco, por favor Lá aí ela te recebe aí junto com o diretor da bateria da Benjapu Estará também dirigindo junto com a nossa Benjapu No samba de hoje E assim nós vamos chamar o nome intérprete Vanderbils Grinde Vanderbils Vem Mudou de casa, Maria? Vem Casa nova? Casa nova, casa nova Casa nova Seja bem-vindo Isso aí Galera, vamos conhecer o samba de nível 1 Atenção rapaziada Primeira passagem, eu sei que eu vou ver com vocês A estar mais em perto da nossa querida Estácio Justo com o Vanderbils Para o primeiro samba da noite de hoje Só se for agora Natale Bom Beach A planning A A Segura Com C D N E Com Eu confio t Maria que estou! Eu confio t Maria que estou! Eu confio t Maria que estou! Amém O meu coração é vivo, o liberador O seu amado, abrigado E vença o seu bem, o meu sonho Estou vestido, estou mais ou menos o sol Minha cidade tem o mundo inteiro, sempre o palmeiro E todo o mar, estou vestido, estou mais ou menos o sol Minha cidade tem o mundo inteiro, sempre o palmeiro E todo o mar, estou vestido, estou mais ou menos o sol Minha cidade tem o seu bem, a terra que eu faz Minha cidade tem o seu bem, o meu sonho O meu sonho, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai Apenas eu, a terra que eu, a terra que eu, a terra que eu, a terra que eu Minha cidade tem o seu pai, a terra que eu, 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 a terra que eu Minha cidade tem o seu pai, a terra que eu, 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 a terra que eu Minha cidade tem o seu pai, a terra que eu, 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 a terra que A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL